Bem, e no pique aqui, reiterando os parabéns ao Corinthians, depois de ter os personagens da história, eu pediria a cada um dos componentes das mesas desse nosso anfiteatro, falar-se alguma coisinha sobre o Corinthians, começando... Porque você sabe que você está entregando para um grupo de gente que aquilo lá é a vida deles, né? Então foi uma emoção muito grande. A palavra de Oscar Monsanta, eu passo a bola para a ponta esquerda onde está Vicente Matheus, meia esquerda no passado, por isso que gostava tanto de Neto, de Rivelino, até do Viola, que é o meia esquerda na verdade, não é bem o centroavante. Vicente Matheus, o eterno presidente corintiano, o que é o Corinthians, o esporte clube corintias paulista na sua vida? É, o Corinthians, uma prova de que eu, principalmente, gosto e adoro o Corinthians, se não não fizeria esses cinquenta ou sessenta anos que eu frequento o Corinthians e sempre morando perto do Corinthians. Tinha duas filhas e tenho... Queria mudar do Parque São Jorge, queria para Caimbu, o Verdinho Américo. Eu disse, né, é no Corinthians. Consegui tudo para cansar a Rua São Jorge. Aonde é que eu fui construir uma casa, de fronte ao portão do Corinthians hoje, ali passava a marginal, foi desapropriado e fizemos isso. E fiz de tudo que eu pude fazer pelo Corinthians, eu fiz, se mais não fiz é porque não deu pra fazer, porque não é fácil, é difícil. Mas se Deus quiser, os dirigentes de hoje precisam que fora deitar-se, ficar com o travesseiro na mão, em vez de dormir, e analisar bem as coisas como são. Por quê? Eu, por exemplo, gostaria ainda de ajudar o Corinthians. O senhor Vicente está emocionado, então eu vou passar a bola para ela, um minutinho, aí a bola para a Marlene. Deixa eu ficar mais tranquilinho, presidente. Já ganhou tantos títulos. Eu não estou ainda, mãe. Está bem? Estou no segundo tempo. Então vamos lá, então vamos lá. Vamos lá, presidente, vamos lá. Mas eu dizia então, por que que a senhora não pode ser candidata? Eu não posso, eu poderia, mas eu não tenho condições de saber qual é a verdadeira situação do clube. Então, não sei as condições, eu não vou pegar um negócio que eu não conheço o que está acontecendo, ou o que aconteceu. E assim, vamos passando o tempo. Não vou no Corinthians para não criar problemas, não é porque não tenho bastantes amigos que eu tenho. Mas, se eu vou lá, se eu matei, eu não sei o que, e é fulano, e o fulano falou, e outro. Para que tudo isso? Então, deixa eles tranquilos, não sou candidato, poderia ser, tanto eu, como a patroa, também poderia ser. A patroa que deu para o senhor, aliás, só um esclarecimento, a vinda aqui do casal Matheus, nada tem a ver com política com indiana. Nós somos um programa que não tem rabo preso com ninguém, ninguém. Então, é uma homenagem ao casal Matheus. Então, peço no pico, Marlene, um minutinho, rápido. A Valone, eu estou mencionada porque não foi de um corintiano essa homenagem feita para o Vicente. E nós estamos há tantos anos na vida do Corinthians, e essa homenagem você fez no aniversário do Corinthians, e de tantos corintianos, e o palmeirense foi fazer homenagem para nós. Muito obrigada, Valone. Eu sei que o Vicente está emocionadíssimo, ficou muito nervoso, porque ele ainda se sente o presidente do Corinthians. Mas ele não se desligou ainda, sabe? Ele não se desligou. E sofre ainda pelo Corinthians, mais ainda, porque o Corinthians sabe como é que está. Mas, eu vou dar a palavra para a Elza, outra corintiana, né, Elza? Fala um pouco mais. A Elza, que é guiça e grande corintiana. Me conta essa história, essa paixão, Elza Soares. Olha, para falar do Corinthians, eu falaria de paixão, porque eu sempre fui uma mulher muito apaixonada, e vivi duas paixões. Foi a paixão do meu grande mané, do meu grande garrincha, participando com a camisa 7 do Corinthians. Então, eu tenho uma passagem linda pelo Corinthians. Vivi uma emoção muito grande. Sou corintiana e sou flamenguista também, né? Eu sou flamengo, não desfaço de ninguém. E sigo brasileiros. Ah, eu me fando, o Corinthians tem. Cacá Rossetti, a palavrinha agora de Cacá Rossetti, um corintiano que veio com um boneco, né, Corinto? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa. Estou muito contente de estar ao lado dessa lenda viva do Esporte Clube Corinthians Paulista, que é o presidente Vicente Matheus. Eu sou corintiano de coração, adoro o Corinthians. E das grandes emoções que eu tive na minha vida, eu vi agora, nesse especial que vocês fizeram, o jogo. Eu estava no Pacaembu quando o Corinthians quebrou o tabu. Depois de 11 anos sem ganhar do Santos, eu estava no estádio, eu era adolescente, e eu vi o Corinthians ganhando do Santos. Era uma coisa atravessada na garganta de toda a nação corintiana. E eu vi e ouvi o estádio inteiro gritando U, 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 e enfio o tabu no... Falsicura. No Ubu. O pai Ubu. Não era o pai Ubu? Paquembu. Paquembu.